O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Carlos Siocchi, afirmou nesta segunda-feira 11 que a expectativa é a bandeira tarifária ficar na cor verde até o fim do ano, isto é, sem cobrança a mais para os consumidores. O ONS é um órgão vinculado ao governo federal e controla a produção e a distribuição de energia. A definição sobre a aplicação da bandeira tarifária na conta de luz cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, A bandeira varia entre as cores verde, amarela e vermelha. No entanto, está em vigor desde setembro do ano passado a bandeira escassez hídrica, a mais cara do sistema, que adicionou à conta de luz R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. Na semana passada, o governo anunciou a antecipação do fim da bandeira escassez hídrica. A partir de sábado 16, passará a vigorar a bandeira tarifária na cor verde, isto é, sem custo adicional para o consumidor. O sistema de bandeiras tarifárias funciona conforme o custo de produção de energia, ou seja, quanto maior o custo de produção, maior a taxa extra aplicada na conta de luz. Segundo o KIOC, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão terminando o período chuvoso com níveis altos de armazenamento. Por isso, não será necessário acionar diversas usinas termoelétricas, como aconteceu ano passado, que são mais caras e poluentes.